A mulher de 43 anos estava no Sobrado, onde morava com os dois filhos e o marido, nesta rua em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Ela foi assassinada a tiros, em um crime ainda misterioso. Era perto das 9 horas da noite. O atirador invadiu a residência da família, já perguntando por Raquel. Cadê Raquel? Cadê a Raquel? Ele encontrou a vítima no momento em que ela se preparava para ir ao banho. Logo em seguida, obrigou a vítima a ficar ajoelhada e atirou pelo menos duas vezes contra a cabeça dela. Esta versão foi repassada pelo marido da vítima, que alega ter testemunhado a morte da mulher. O portão ali estava aberto, a porta estava encostada só. Entrou um indivíduo de capuz, armado com revólver ali. Entrou na casa, perguntou pelo nome dela, pelo que ele passou para a gente ali. Perguntou pelo nome dela, ela se identificou que era ela. E mandou ela se ajoelhar. Deu dois tiros ali na direção da cabeça dela. Falou algumas coisas para ela, para eles ali, que era uma situação do passado, que tinha acontecido. E ameaçou eles ali, se eles falassem alguma coisa, ele ia voltar. E saiu andando pela rua aqui, na rua de baixo ali e foi embora. Segundo familiares, Raquel era uma pessoa tranquila. Não mexia com droga, né? Trabalhava certinho. Tinha a casa dela, não fazia mal algum, para a pessoa não fazia mais de 10 anos que morava aqui nesse local. Então, para mim, é uma surpresa. Dois tiros na cabeça, a morte assim, desse jeito. Raquel e o marido brigavam muito. As desavenças do casal eram a única preocupação da família. Ela sofreu alguma ameaça? Vocês sabiam disso? Olha, ameaça só do companheiro que estava com ela agora, entendeu? Assim, ameaça de brigas e tal. Tinha muita briga? Tinha bastante, bastante briga. Um casal com problemas? É, com problemas. Forte problema, né? Porque ela, assim, ela tinha saído num relacionamento, outro casamento dela. E daí conheceu esse rapaz, pouco tempo. Quer dizer, para mim, é um rapaz mais novo? Um rapaz mais novo, né? Ela com uma certa idade mais avançada que ele. Droga? Droga, também usava bastante droga. O marido da vítima foi encaminhado pela polícia militar à delegacia da cidade, onde prestou o depoimento.